E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, é o seguinte. Quer apoiar o nosso canal aqui? Tu gosta do conteúdo que a gente faz? Então, por favor, torne-se membro do canal do Negão, tá ligado? Oito pila por mês é o membro mais barato. Também tem uns membros um pouquinho mais caros pra galera que tem uma grana pra gastar e quer um pouco mais de vantagens, como, por exemplo, pessoal que... Ó, oito pila você já tá concorrendo a dois livros e duas camisetas por mês que chegam de grátis na sua casa. Então, por favor, dá essa moral pra nós aí. E aí, neguinha? Exatamente. Vamos entender por que os jornalistas estão mordendo seus próprios cotovelos. Nem dá pra morder o cotovelo, né? Você consegue? Eu não. Sei lá que maluquice. Morder os cotovelos. Tá onde você tira essa maluquice? Morder os cotovelos. Porque eles foram praticamente jogados para o subsolo ali do Congresso. Aí a matéria é a seguinte, Alessandro, da Folha de São Paulo. Lira isola jornalistas para instalar gabinete. Lembrando que o Lira é o novo presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu autorizar obras para transferir o gabinete da presidência, da presidência da casa, para o local onde atualmente ficam jornalistas que acompanham as atividades do Legislativo. Esses caras, Alessandro, estavam nesse lugar desde a década de 60. Parece que eles planejaram lá o Congresso já... Já com esse canto. Planejando esse espacinho ali para... E falaram, esse canto é da imprensa. Esse canto é da imprensa, exatamente. Esse canto é da imprensa. E há um tempo atrás, fizeram um projeto, foi até o... Na verdade, o Lira... Só uma coisinha, só uma coisinha. Folha de São Paulo, Alessandro. Ah, tá. Tem que falar, tem que falar. Na verdade, o Lira, ele ressuscitou o projeto do presidente Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara. Certo. Aí ele vai falar, a obra no local envolve a instalação de um elevador para cadeiras do gabinete. Então, assim, não foi do nada. Ele foi lá e falou, vou mudar aqui o funcionamento da imprensa. Já tinha um projeto lá na gaveta. Os caras já vinham tentando fazer isso, já tinha um projeto aqui do Eduardo Cunha, já na gavetinha. O que ele fez? Ele ressuscitou e fez a mexida ali, porque ele diz que aquele lugar ali é perfeito ali para ficar o gabinete dele. O novo lugar. O novo lugar dele, exatamente. Não, calma aí, calma aí. O lugar onde hoje está os jornalistas, o Lira está falando que, pô, meu gabinete podia ser aí. Exatamente, exatamente. Sem maldade. Exatamente. Ele transferiu o gabinete da presidência para o lugar onde a imprensa ficava e colocou os caras lá no subsolo. Certo? Com a mudança, a Lira pode... Como você diz subsolo? É subsolo? Subsolo, o pessoal estava reclamando. Inclusive, o pessoal estava falando, ah, fica ruim para os caras subir com o equipamento, para poder gravar, abordar os parlamentares e tal. Nossa, bem-vindo ao mundo real, onde a gente carrega as coisas. Exatamente. Olha, olha. Ali onde eles estavam era fácil, porque onde os caras passavam, eles já estavam ali na cara do gol, já corria, já questionava, entendeu? Certo. E aí vai dificultar um pouco mais o acesso deles. Com a mudança, a Lira pode se livrar de ser abordado, aqui em segunda folha, tá? Pela imprensa, pois terá acesso direto ao plenário da Câmara. Eu vou até te mandar o link dessa matéria, porque você consegue ver, eles fizeram um mapinha para você ver onde que a imprensa ficava. Por favor, eu quero entender isso. Hoje ele precisa passar por uma área de circulação de jornalistas, que é chamada Salão Verde. Quando passam por essa área, os presidentes da casa geralmente são questionados sobre pautas e votações e decisões polêmicas de demais fatos políticos. Manda para mim essa bobônica. E aí eu vou mandar aqui o link, o Alessandro vai mostrar aqui para vocês, para vocês terem uma noção de onde ficava esse, vamos falar QG da imprensa? Esse QG da imprensa. E aí, Alessandro, gerou muita reclamação de alguns parlamentares, principalmente, porque dizem que ele está querendo afastar a imprensa e jogar os caras para o subsolo. Por que será, né? Justo essa imprensa que é tão show de bola. O Alessandro vai abrir aqui a matéria da Folha e tem direitinho um mapa. E vocês vão entender o porquê que os caras estão brigando, aonde que eles ficavam em relação à próxima presidência da Câmara. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Muitos, Alessandro, nesse questionamento, aí depois você deixa a sua opinião, algumas pessoas gostaram, porque sempre que fala assim em jornalista que os caras estão apoiando, às vezes o pessoal comemora. Mas o próprio Zé Maria Trindade, eu acompanhei o comentário dele, ele falou que não foi bom o que fizeram, porque a partir do momento que você tira a imprensa, aí você não está falando de uma emissora só, porque lá nesse local, nesse QG, ficavam vários representantes de vários jornais. Ele falou assim que você afasta a imprensa de abordar ali o parlamentar. Tá aqui. Você consegue mostrar para o pessoal? Tá aqui, deixa eu ver se o povo já está vendo, já está vendo. Então, ó, como vocês podem ver no mouse aqui, aqui é o tal do Salão Verde. O comitê da imprensa ficava aqui, ó, mostra aqui, ó. E o plenário ficava aqui. Então, para o cara entrar, ele entrava, passava na frente dos caras e ele tinha acesso. Não, mas aqui, ó, aqui é o Salão Verde, que era por onde o pessoal passava. Então, o camarada chegava por aqui, encostava aqui, tinha que passar pela galera que estava aqui. Ah, não, minto eu, minto eu. Esse aqui é o atual comitê da imprensa. Então, provavelmente, esse aqui já é o atualizado. Eles deviam estar mais lá para a ponta e jogaram os caras aqui, tipo, para o fundão, né? Mas aqui os caras ainda pegam o cara que está passando por aqui. Mas não tem passagem? Ah, tá, entendi. Não tem passagem. Entendi. Então, eles vão ter acesso a... Eles vão estar lá. Eles vão estar lá, mas não vão ter acesso. Eles vão estar lá, mas não vão estar com tão... O acesso não vai ser tão fácil como antes. Que, na verdade, para onde os parlamentares passavam é o caminho lá onde eles tinham lá o QGD. E a Folha de São Paulo aqui... E aí o pessoal está reclamando. A Folha de São Paulo aqui foi lá logo e já botou o Bolsonaro, porque de alguma forma você tem que encaixar o Bolsonaro na notícia. Tudo bem. Entendeu, meu anjo? Entendi. Sabe o que eu estou entendendo também? Vamos ser sinceros aqui? Eles falaram... Já é mil e anos que os caras querem fazer isso. É, mil e anos que eles falaram assim o seguinte, que lá foi crescendo e para a forma que fizeram, a forma que eles fizeram de primeiro momento, precisou mexer agora, portanto, de ter crescido, ter aumentado algumas coisas, eles precisaram fazer essa reestruturação. E o Lira já falou, eu posso até discutir o assunto, mas eu não vou mudar a decisão. Os caras vão lá para o subsolo. Já foi, já era. E eu vou colocar o meu gabinete aqui do ladinho aqui da paradinha lá onde eu vou... Não quero encheção de saco aqui. Isso, exatamente. Meu gabinete vai ficar de lado. Então o Lira, de certa forma o Lira fez o que eu estou querendo que o Bolsonaro faça a mó cota. O quê? Acabe com a porra do cercadinho. A única diferença é que ele acabou com o cercadinho da imprensa, é isso. Mas a imprensa vai ter ainda lugar em Brasília, porque Brasília é Brasília. Só que a imprensa agora vai ter que ficar mais no cantinho. Sinceramente, acho bom. Muita gente ouviu o Zé Maria Trindade falar hoje? E, mano, o Zé Maria é um cara que a gente respeita pra caralho aqui. A opinião dele, a gente já pôde até... Já tivemos a oportunidade de entrevistar ele. Ele acha errado. Por quê? Porque ele fala que ali a imprensa é a representação do povo. É o quarto poder que ele chama. É o quarto poder. Eu concordo com o Zé Maria, tá ligado? Que a imprensa é a representação do povo. Só que hoje, 2% da imprensa é a representação do povo. É a mesma coisa que dizer assim, ó. Tá vendo que esses deputados, eles são a representação do povo. Não são. Se você tiver 2% dos 500 e cacetada, se você tirar 2% de... Fala assim, mano, tô aqui porque eu tô representando o povo e pau no cu do mundo. Tá ligado? Só. Não tô representando empresa. Não tô representando partido. Não tô representando todo o partido. Eu estou representando o povo. 2%. A gente já entendeu isso. Tipo assim, mano, a nossa imprensa é militante, velho. E, tipo assim, é militante, caralho, velho. Ó, eu tenho 41. Eu vivi o ano do PT, os anos do PT. Eu vivi os anos do Lula com os caras lambendo o saco dele. Eu vivi os anos da Dilma, que não lambeiram muito, mas também lambeiram. Eu vivi tudo isso. E eu tô vivendo agora. O agora. E, tipo assim, é uma imprensa seletiva. É uma imprensa sem cascalho. É uma imprensa chorona. É uma imprensa que só vê um lado. Ontem eu ainda tuitei lá sobre o negócio do... Do mano que parece o Nelson Ned lá. Ou do Supremo lá. Não, do Supremo lá. Esqueci o nome dele. Não sei. Cássio. O Cássio, tá ligado? O Cássio Nunes. Todo mundo sentando a madeira no Cássio e no Bolsonaro. É porque o Bolsonaro que escolheu e não sei o quê. Firmeza, irmão. Mas não é só ele o problema. O problema... O Cássio é um problema? É, vamos deixar uma coisa clara? O Negão, sim, acha que o Cássio é um problema. Mas não é só o Cássio. Você tem Gilmar, você tem Lewandowski, você tem Carmem Lúcia, você tem Rosa Weber, você tem todo mundo. Então todo mundo ali é um problema. Quem a imprensa viu? A imprensa não viu nem o Cássio. A imprensa só viu o Bolsonaro. Foi só o que a imprensa viu. Eu estou vendo o Bolsonaro. Então a imprensa tá lá. Pandemia. O Jornal Nacional, irmão. Sério. Bonner. Hoje nós somos parças de negócios. Bonner. Nós somos parças de profissão. O que vocês fazem não é jornalismo. Pelo amor de Deus, velho. O que o Jornal Nacional faz, o que eu vejo que outros jornais da Record e dos outros também faz com aquela matança todo dia, pra nego lá fora achar que o Brasil é a faixa de Gaza, também tá errado. Eu não gosto desse tipo de... A nossa imprensa é isso. É o seguinte, a gente tem um posicionamento aqui, mas a senhora é presidenta, tá disposta a dar quanto pra nós aqui? Nada? Não vai dar nada? Então nós vamos ser contra. Eu até gosto de você. Gosto da sua pessoa, gosto da sua história, gosto de você, mas sinto muito. Sinto muito, mas eu vou falar mal de você todo dia. Todo dia. E os meus repórteres vão falar pior. E os meus redatores vão fazer pior. E os meus câmeras também vão fazer pior. Todo mundo vai fazer pior. Lembra do começo da pandemia? Lembra do começo da pandemia? Ah, e o presidente saiu sem máscara. Ele correu na rua sem máscara. Ele andou de cavalo sem máscara. A mesma imprensa que se aglomerava todo mundo sem máscara. O que eu digo é assim, é um repórter aqui e o outro aqui, tá ligado? Aí você fala, caralho, mano. Caralho, que porra é essa? O que é isso? Então, tipo assim, beleza. Eu concordo em partes com o Zé Maria. A imprensa é a representação do povo. No momento em que a imprensa está próxima dos deputados, o povo está próximo. Mas em algum momento da nossa história, a imprensa fala assim, quer saber? Ah, não vou mais representar esse povo não. Eu vou representar meu bolso. Então ali, 2, 3% daquela imprensa que está ali representa o povo? Pode ser. Provavelmente é independente. Provavelmente é aquela como o próprio Zé Maria citou, que é de blogs e canais, que hoje estão lá e tem carteirinha os caralho para estar lá. Essa pode estar representando o povo. Agora aquela que chega e liga assim e diz para o... Lembra da reunião dos ministros? Lembra? Lembra que tinha uma emissora que queria um cascalho? Que queria que fizesse propaganda lá de cara da caixa? Não lembro. Lembra que tinha essa emissora? Então, então, porra, mano. O meu sonho... Pessoal às vezes fala assim, Ah, negão, mas você quer então o fim da imprensa? Não. Eu dou o maior apoio para a Globo. Quero mais que a Globo cresça. Quero que isso tu é cresça. Quero que a cultura cresça. Quero que a Record cresça. Por quê? Porque eu e a Cleide não temos condição de fazer o que eles fazem. Então, a gente tem que pegar o que eles produziram e debater o que eles produziram. Então, eu não quero que a Globo morra. Muito pelo contrário. Eu quero que ela caia. Caia de joelhos. Eu quero, mas não morrer. Quero que ela caia de joelhos e peça perdão. Agora, morrer eu não quero. Tá ligado? Mais alguma coisinha? É isso, meu. Os caras estão... Assim, será que esse movimento não pode se voltar ainda mais contra Bolsonaro? Ah, claro. No sentido de... Porque agora, quando se mexe lá no QG da imprensa e manda os caras para o subsolo, os caras estão se sentindo traídos. No sentido de, olha, esses caras não querem a gente perto deles. Meu anjo. E a gente vai ter que ter todo esse trabalho. Sobre o Bolsonaro. Será que você não vai refletir em matérias e a forma com que eles apresentam projetos e todo o governo para a população? Sobre o Bolsonaro, você tem que entender uma coisa. Se um moleque hoje, um moleque de 12 anos, for jogar bolinha de gude... Tá ligado? Se ele for jogar bolinha de gude e ele precisar atirar um... Se ele precisar, na hora de atirar a bolinha, ele não falar um escapes, a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. Não sei como, mas vão fazer matérias, Globo Repórteres inteiros, porque olha o que acontecesse com as crianças. Hoje, o moleque joga bolinha de gude e não fala um donates. Culpa de quem? Bolsonaro. E só para finalizar essa pílula, só lembrando, este projeto, esta mudança não foi... Não foi de agora. Não foi da autoria do Lira. Não foi do nada. Já estava engavetado lá, só esperando o momento certo. Foi da época do Eduardo Cunha. E os caras já tinham... Já fizeram toda essa reestruturação. Já tinham autorização, porque tem toda essa questão de prédio histórico e tal. Prédio não, né? O ambiente ali não pode ser mexido, de qualquer forma. Os caras já tinham ali todas as autorizações necessárias e o Lira só executou. Então, tem que ver isso. Exatamente. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Por favor, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, deixa aí embaixo a sua opinião sobre esse assunto também, pois ajuda muito até para eu saber a sua opinião. Ajuda não é só para eu saber, só para você escrever. Não, eu gosto de saber a sua opinião também, fechou? É nóis.